Olha cara, tem alguma coisa de estranho, não faz sentido ter tanto suicídio por atropelamento ultimamente. E você tem algum palpite? Será que tem alguma coisa a ver com os mafiosos da cidade? Hum, é um começo. Olha aqui, você vai me contar onde o meu dinheiro está ou meu amigão aqui vai fazer coisas terríveis com você? Olha cara, eu já falei que eu não sei onde está o seu dinheiro, eu prometo, eu prometo que eu vou dar um jeito de resolver. Eu vou arranjar todo o dinheiro pra você até mais. Ah, tá se achando um espartão então, mostra pra ele Brutus. Eu prometo, eu prometo. Não Brutus, não! Ficaram sabendo, detetives? No prédio 102 da Pump Street estão prendendo gente inocente agora. Bom, nós podemos averiguar o caso, já que não temos mais pista nenhuma dos mafiosos. A humanidade é tão cruel. Você viu um cara sem perna ali dentro? Melhor a gente investigar. Quem fez isso com você? Foi o Pombone. Eu tava devendo uma grana pra ele. Eu não queria morrer desse jeito. Eu vou atrás dele. Parado, polícia! Achei você. Eu perdi ele. Tá tudo bem. Olha, a gente não tem nenhuma pista. Como que a gente vai achar eles? O cara que foi atacado me disse que foi um tal de Pombone. Chefão da Máfia, você estava certo. O lugar onde você seguiu o fortão fica perto dos galpões. A gente só precisa de um mandato. Parado! Polícia! A casa caiu! A casa caiu! Parece que você foi seguido, seu idiota! Vocês vão ficar aí por um bom tempo. Caso encerrado. Você tem um futuro, garoto. Você tem um futuro. Poole! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto